E aí galera, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Não, não é Rocket League, é Overwatch sim Estamos jogando aí futebol na nova DLC Essa é uma DLC do Overwatch Ih, deu ruim Não tem goleiro, mano, vou te goleiro então Vai que é tua, Tafarel, só vem mostrando Em comemoração às Olimpíadas Saiu uma DLC nova de Overwatch Tem muita skin, tem muita caixa, tem muito conteúdo pra gente abordar Mas mais importante do que qualquer coisa É o modo futebol do Lúcio O negócio não tem muito segredo não Tá vendo essas partes amarelas no campo? Estando nelas e pulando, você ganha um Uh, um boost de altura como eu fiz agora, entendeu? Se você estiver fora delas, não O tiro do Lúcio já era, ele tem só o socão E o botão direito dele dá um impulso, né? Aquele mesmo impulso que arremessava as coisas Só que dessa vez tem uma bola aí, ó Olha meu time fazendo gol, caralho, de goleiro aqui, caralho Espero que vocês gostem da brincadeira Eu gostei pra caramba de jogar uma partidinha aqui Muito basicão, tem que ficar muito a tempo, é muito rápido Tenho votação no final pra ver quem foi o melhor Eu assumi o papel de goleiro aqui desse tipo Porque os moleques são agressives Sempre precisa... Olha o maluco, você é, você é, você é, você é, você é louco Você é louca, que horror Então é muito, mano, é muito legal, velho É muito divertido isso aqui E lembra um Rocket Leaguezinho aí, hein, mano Foi uma inspiraçãozinha, mano, herói Estamos aí no Rio versão Overwatch Olha que da hora o Rio versão Overwatch, olha lá no fundo Olha o Cristo Ah, vai segurando, garoto Muito louco, muito louco Viva Blizzard, né, mano Os caras sabem o que fazem Meu Deus Já mandou ali, ó Vamos pra cá, vamos defender essa aqui Oh, louco Aqui é, aqui é, 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 é goleiro, rapaz Só vem Mano, é muito da hora, né, velho O Lúcio, que já é um personagem... Cadê essa bola? Que é um personagem brasileiro, né Pra quem não sabe Eita, tira daqui, rapaziada Não vem com essa... Oh, louco Quase foi gol ali Eu vou ficar por aqui mesmo No máximo que eu vou fazer vai ser dar uma... Eita, caralho Perdi o controle, mano Deve ter pro lado um pouquinho depois ali Ok Bola arrebatida Estamos aqui de volta no gol Então, mano, é muito divertido Imagina jogar com a galera isso aqui, mano Dá pra juntar seis pessoas Pra jogar futebolzinho fácil Toda noite a gente tem time jogando Overwatch Imagina pra jogar um futebolzinho dos Lúcio aqui Fácil, coisão Fácil Nós BBR, né, mano Nós tem a raiz do futebol aí na nossa alma Tem caixa nova Tem skin nova Tem um monte de coisa nova Ah, mano Esse goleiro é muito paradão Esse que é o problema, né, mano É quando vem... Pum Eita Eita, o maluco Eu escuro... Tô Ah Caraca, quase me dibrou essa bola aí, mano É, o esquema aqui também É que dá pra tocar a bola, né De frente do Rocket League É muito mais difícil de tocar a bola Então aqui é tranquilo Dá pra posicionar cada um em um canto Tabelar o bagulho Aqui tem como ser daoríssimo Pum Tira essa bola daqui, rapaz Deixa ela chegar, não Eu preciso deixar ela chegar mais perto Pra ganhar pontos Se eu quiser ganhar pontos Tem que ser na raça Ó, os caras tão fazendo que nem a gente Ó, é dois na linha e um no gol É que nem o futebolzinho aqui na quadra do prédio Era assim, a quadra é pequenininha Aí era sempre dois na linha e um no gol E o goleiro pode fazer gol, né Então é o esquema Ó, o goleiro que sabe avançar Assim, ó Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim Volta, volta, volta Eita, cuzão, eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Eita, cuzão Ah 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 Esculachei, não sei pra quê Eu não sei o que o Esculachar faz ainda Boa, time Joga essa bola pra cima No trailer O Esculachar é uma bicicleta, né Uh Tá um a zero pro meu time Vamos ganhar, mano Já vou começar essa bagaça aqui ganhando Você tá maluco Ah Pular isso aqui é muito ruim Porque, mano, você perde o controle, velho Isso que é ruim só Boa, tirei de novo Ah, mano Tem goleiro, cuzão Ah Ah Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Estraguei meu time Estraguei meu time, mano Ah, mas cadê os caras, velho Onde é que eles estavam, tio? Porra, aí é foda Ah, meu time todo bagunçado Ah, olha Não foi que o passou a minha, não Outro maluco ali também Que me substituiu Saiu pulando que nem um louco Vamos aí, cuzão Agora eu vou pra linha Ah, sai da ô, Mike Fica aí no gol, vai Ah, se ferrar, mano Eu sou goleiro não, cuzão Uh Deu aquela agachadinha pra tentar levantar essa bola Mas não deu Olha o Mike e o ar aí já saindo Eu não vou não Já fiz minha Mano, levou o gol Troca o goleiro, caralho É que nem a regra aqui do prédio Já tem um número aí de pessoa Vamos, vamos Ai, ai Ah, ô, Mike Pô, goleiro Cadê? Caraca, mano Que esse maluco bunda mole, ó Ganha ali, ó Tô com medalha de ouro Com três defesas Cinco desarme Pô, o malucão ali moscando, tio Ah, moleque Gente, o próximo aí, tio Na moral O maluco afundou o time, mano Esperar os caras baterem primeiro Vai Mamãe, olha isso A bola sai muito mais rápida que nós, cuzão Vai bater Ah, olha só Olha que golaço Olha que golaço Oh, louco Segura aí, goleiro Eita, segura aí Você é louco, cuzão Olha aí, ó Muito tempo de Rocket League nesse bagulho Pra não mandar bem num bagulho desse Que golaço O gol mais bonito que você vai ver nesse bagulho Se alguém fizer um gol mais bonito que esse Me mandem um vídeo Porque eu vou te falar, viu Com bola no ar não vale não Chora mais aí, rapaz Olha, ó Vamos ficar meio recuadinho assim, ó É assim, ó Uh, é agora Ih, não, eles vão bater Não, eles vão bater Calma, recuei Vamos só segurar Vamos só fazer o cover aqui da bola Olha, agora, agora, agora Golaço Golaço, garoto, Juzi Boa, garoto Boa, garoto Tá me tirando, moleque Ganhamos Oh, jogo muito Fala sério Defendo horrores E goleiro MVP, velho MVP Fiz um gol Três defesas Ah, jogada pra gente Eu fiz um maluco Por quê, mano? Olha de onde eu fiz meu gol, cuzão Ah, que mentira, hein Ah, só por causa daquele golzinho Ah, nossa, Overwatch Puxou o saco dos caras, hein, mano Pô, desnecessário Eu sou o melhor jogador Ah, vai Eu sou MVP Ó o maluco, mano Ah, eu sou muito melhor que o maluco Vai se ferrar, mano Valeu, valeu Mas vamos ver Tem muito mais coisa pra acontecer Muito obrigado Você que assistiu até aqui Um beijinho nas suas bundinhas Até a próxima E valeu Tchau